Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e hoje eu estou disponibilizando para vocês aí um PSD para efeito Glitch. Ele é um pouco diferente dos outros que eu já disponibilizei aqui no canal. Primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui em File, Open e aí a gente vai escolher o arquivo PSD. Vou deixar ele salvo aqui. E assim que vocês abrirem o arquivo, vocês vão notar que ele conta com diversas camadas ali, diversas layers. Aqui o arquivo já está aberto, eu vou abrir aqui o painel de camadas. Estou aqui com o painel de camadas aberto, caso vocês não encontrem esse ícone aqui, é só entrar em Window e escolher a opção Layers. Bom, aqui dentro do painel de camadas é onde a gente vai trabalhar e inserir a nossa imagem. A camada mais importante, a layer mais importante é essa primeira aqui, que está escrito Your Work Here. Então a gente vai clicar aqui, vai clicar duas vezes para entrar nessa camada, vai clicar em OK. E aí aqui dentro a gente vai inserir a imagem que a gente quer aplicar o efeito. Então a gente entra em File, Place e aí a gente escolhe uma imagem qualquer. Eu vou escolher uma foto aqui em alta resolução. Caso vocês queiram utilizar a mesma imagem, eu deixei aí também o link para download aí na descrição do vídeo. Assim que a gente inserir a imagem, a gente ajusta o tamanho dela de acordo com o nosso documento, dá Enter para finalizar a transformação. E aí a gente já pode fechar, a gente clica aqui nesse pequeno X aqui nessa aba, a gente já pode fechar essa aba aqui. E aí o Photoshop vai perguntar se a gente quer salvar esse documento. A gente diz que sim, a gente clica em Save. Esse PSD aqui, eu estou utilizando a versão em inglês do Photoshop, mas nesse caso aqui não faz muita diferença se você estiver utilizando a versão em português ou em inglês do Photoshop. O resultado vai ser o mesmo, porque a gente está trabalhando só um arquivo PSD. Então isso não vai influenciar em nada no resultado final. É bem diferente de uma Action, que quando você está rodando a Action, o Photoshop fica procurando os recursos em outra língua. Então ele acaba não encontrando se você estiver utilizando o Photoshop em português. Bom, aqui a gente está salvando a Smart Object e aí o Photoshop, assim que ele terminar de salvar aqui, ele vai terminar essa barra de progresso, assim que ele terminar esse processo aqui, o efeito já vai estar aplicado e eu vou mostrar para vocês como a gente pode customizar esse efeito utilizando lá as camadas que a gente tem no arquivo PSD. Esse processo aqui pode demorar ou pode ser um pouquinho mais rápido, dependendo do peso da imagem que vocês estiverem utilizando. Eu estou utilizando uma imagem aqui com 4 megas, então fica um pouco pesado, porque soma junto com o tamanho do PSD também. Mas caso vocês estejam utilizando uma imagem em baixa resolução, esse processo aqui vai ser um pouquinho mais rápido. Bom, assim que terminar, vocês vão ver essa imagem aqui. Aqui ele está com várias camadas abertas, então eu vou retirando algum, eu não quero esse efeito aqui. Então eu vou retirar a visibilidade. E aí eu vou trabalhando, eu posso inserir aqui uma outra distorção aqui do lado. E aí vocês vão encontrar diversas camadas que estão com a visibilidade retirada e outras que estão com a visibilidade ativada. Então vocês podem ir mexendo nisso aqui para ver como que vai ficando o resultado final da sua imagem. Se eu não quiser esse efeito verde, eu tiro aqui também. E funciona dessa maneira, vocês ativam ou desativam a visibilidade dos efeitos aqui que vocês encontram. E aí no resultado final vocês vão ter esse efeito aqui que foi aplicado bem rapidamente. A gente não teve que trabalhar praticamente nada na imagem. Espero que vocês tenham gostado. Se você já está cadastrado no nosso canal e curtiu esse download aqui, clica aí no joinha para dar uma força para a gente, compartilha nas redes sociais. E se você ainda não está cadastrado, clica aí no botãozinho vermelho para se cadastrar. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. Na segunda é um vídeo básico falando sobre as ferramentas e os recursos do Photoshop. Na quarta é um vídeo de download, algum recurso de download como esse aqui. E na sexta é sempre um tutorial. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima galera! E aí